Olá, tudo bem? Aqui é o professor Fiorin e hoje nós vamos falar sobre como funciona o sistema político brasileiro. Participar do processo político e poder eleger os seus representantes é um direito de todo cidadão brasileiro. No entanto, a grande maioria da população vota em seus candidatos sem a mínima noção de como funciona esse sistema político em questão. Como sabemos, o Brasil é uma república federativa presidencialista. República porque o chefe de estado é eletivo e temporário. Federativa porque os estados são dotados de autonomia política. E presidencialista porque ambas as funções, tanto chefe de governo como chefe de estado, são exercidas pelo presidente da república. O poder de estado é dividido entre órgãos políticos distintos. É importante frisar que a teoria dos três poderes foi desenvolvida por Montesquieu em seu livro O Espírito das Leis. Neste livro baseia-se na afirmação de que só o poder limita o poder. O mesmo vai afirmar que, para não haver abusos, seria necessário, por meios totalmente legais, dividir o poder do estado em executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, são esses poderes exercidos respectivamente. Pelo presidente da república, pelo congresso nacional e pelo supremo tribunal federal, o STF. O poder executivo possui a função de fazer as leis funcionarem. O presidente pode vetar ou sancionar leis criadas pelo legislativo, editar medidas provisórias, entre outras questões. Já o poder legislativo é o responsável por idealizar as leis e julgar as propostas emanadas pelo presidente. O parlamento brasileiro é bicameral, ou seja, é composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Qualquer projeto de lei deve primeiramente passar pela Câmara e depois ser aprovado pelo Senado. O poder judiciário deve interpretar as leis e fiscalizar o seu cumprimento. O mesmo poder é composto por 11 juízes, escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Senado. Por isso, é necessário conhecer como funciona o sistema político e democrático brasileiro deste país, antes de sair falando ou publicando em redes sociais aspectos falaciosos e fake. Um grande abraço e até a próxima aula.